Olha os nomes que estão escolhendo pra você. Meu Deus, vamos ver. Lombriga. Gente do céu. Licurgo. Como? Licurgo. Licurgo? Meu, que criatividade, hein? Meu Deus. Minhoca. Minhoca. Canário. Canário. Nossa, várias cartas. Puxa, muitas cartas. Essas são um pouquinho do que tem, né? Essas cartas o que que são? Essas cartas são da promoção. Escolha o meu nome. Você que tá em casa, quer ganhar uma bicicleta nova, mas tem que ser crianças até 12 anos de idade. Faz o seguinte, pede pro papai ou pra mamãe mandar uma carta pra esse endereço que tá aqui embaixo. Aí você, criança, escreve lá um nome que você gostaria que fosse o meu nome. O que que vai ganhar? Se for escolhido, vai ganhar uma bicicleta novinha. Que maravilha. Então, participe você também da promoção. Até eu vou participar. Aí você só se manda a carta. Mas eu vou mandar a carta, eu tenho 8 anos. Então, se você não tiver 12 anos completo, ainda você pode participar. Pode. E quem sabe o nome escolhido vai ser o nome do boneco, o nome que você escolheu, e também você vai ganhar uma bicicletinha novinha e folha. E ainda vem aqui me ver. E vem ver você também. Verdade. Pronto. Pode vir aqui, direto na pesquita, ou escrever pro endereço que está aqui embaixo. Mas não esqueça, manda o nome do boneco, o teu endereço, e também o telefone. Pontal do Paraná, dia 14 de abril de 2004. Oito horas da manhã. Estamos saindo da Marina Central Náutica, sentido a pesca oceânica. Nós hoje iremos pescar com um guia profissional de pesca, uma nova opção para você, pescador paranaense, que adora principalmente a pesca oceânica. No programa de hoje, além dessa pescaria, vocês conhecerão o Cláudio Dallamarta, um especialista nesse tipo de pesca. Você irá assistir agora Top Pesca e Alegria. Oferecimento. Pesquito. Tudo para a sua pescaria. Você já conhece essa marca aqui, que olha, fabrica o que é de melhor para a proteção dos seus utensílios e tudo mais, não é verdade? Até material de pesca, protege muito. Até material de pesca. WD-40. WD-40. Agora, aqui em Curitiba, a WD-40 lançou o boné. Olha que beleza. Olha aqui, gente. O boné que eu uso na pescaria. É esse mesmo. Fica igual o tio Renan, fica igual eu, e com duas utilidades. Você pode usar o boné normal, você criança, adulto, amante do boné. Usa normal, que nem está aqui. Se você for pescar e estiver incomodando o sol aqui na nuca ou na careca, você coloca o protetor. Então, está aqui. Olha aí. A WD-40 lançou aqui em Curitiba, por motivo do programa, esse boné. Um boné que vem com a logomarca deles, uma logomarca respeitada, que você pode usar com o protetor solar, ou se tiver muito sol queimando o pescoço, a orelha, você vai proteger. Então, serve para o pescador, para a pescadora e principalmente para você, criança, que tem a pele muito sensível, para você andar de skate, para brincar, jogar valericure, para brincar na chaca, como se é um pesca que paga. E só isso que a WD lançou? Não, tem mais novidade. Para você não deixar cair as calças, chega de calça caindo. Olha aí, um novo cinto WD-40 para aqui de Curitiba, com temas de pesca. Então, está aqui, pescador, o mesmo cinto que eu uso, a WD-40 lançou. Então, com motivo de pesca, aqui no caso, um tucunaré. Que legal! Então, você vai ficar bonito na pescaria, vai ficar na moda, e também vai ficar muito elegante. E vai andar igual o Reynold. É isso aí. Maravilha! E onde que encontra o cinto e o boné? Agora, se você se interessou e quer encontrar esses e outros produtos, você vem aqui na Pesquito, na Fuji Pesca, na Pesqueiro, ou na Fishing House, você vai encontrar produtos da WD-40. Então, pesque e fique chique no último. Uh, que beleza! O boné e o cinto. E proteja o seu material com a WD-40. WD-40. Você sempre tem onde usar. Cláudio, aonde que nós iremos pescar agora? E que tipo de peixe que nós tentaremos? Indo descendo Barra Fora, aqui de Pontal, no canal da Galeta, nós vamos a Balsa Norte, conhecida como Espera 7, certo? Devido à costa, tem muita chuva, aqui a água está um pouco suja. Então, nós vamos um pouquinho para fora para tentar dourado, cavala, certo? Ciobas, peixes de fundo. Vamos fazer vários tipos de trabalho. Vamos curricar, vamos arremessar, vamos trabalhar iscas de fundo, tanto como artificial, como natural. Como o Cláudio vive em si, o pesqueiro está todo dia na água, ele já sabe mais ou menos a opção. Não tanto por causa da chuvarada que deu, adoçou aqui perto da costa, então nós vamos sair um pouquinho mais para fora. Então, na Balsa Norte, na Espera 7. Enquanto isso, nós vamos pedir um bloquinho de comercial, logo após nós já voltamos na pescaria. 20 para as 9, o nosso primeiro pesqueiro. Estamos na rodada, pescando em cima de um parcel, de um casqueiro. É um cascalho, Reino, que é um cascalho grande. O nosso pesqueiro aqui é dune, que risca a gente pegar algum peixe de fundo, como corvina, betaras, outros tipos de espécies, sabe? Caso não dê nada aqui, já vamos prosseguir para os outros pesqueiros e depois subir para a Balsa. A vantagem de pescar com o Cláudio é que ele tem versatilidade de achar o pesqueiro, porque ele tem catalogado mais de 300 pesqueiros aqui no Paraná. Então, se você gosta de pescar com iscas naturais, nessa modalidade de fundo, ele tem o pesqueiro. Se você gosta de corricar, também ele conhece os locais. E se você gosta de praticar a pesca de arremesso com iscas artificiais, com certeza você vai ter sucesso. É mais ou menos quantos metros aqui? 22 metros. 22 metros. Estamos usando um chicotinho com dois anzóis e iscas, como iscas, nós estamos usando o camarão in natura. E o camarão meio passado, bem fedido, para chamar a atenção. Uma vez que as curvinhas, peixe-porco, betaras, adoram esse tipo de escarabra. Adoram. Olha, gente, a chumbada caiu. O Cláudio acabou de pegar o vácuo. O que é, Cláudio? Não sei, Renan. Ele está puxando linha. Vamos ver o que é. Bateu no chão com camarão. Peixe grande ou não? Olha, é peixe médio-porte, viu, Renan? Eu estou com equipamento leve, uma vara de 20 libros, uma carretilha de médio-porte. Vamos ver o que veio. Mal chegamos no pesqueiro. A isca do Cláudio caiu no fundo. Já bateu. Isso ajuda aí ou se vira? Está tudo ok, Renan. É o Equador? Não, vamos ver o peixe. O que vai ser, Renan. Vamos deixar ele chegar à superfície. Isso, valorizar. O gostoso da pescaria é isso, né, Cláudio? É. É a briga, a esportividade, né? Deixa correr, deixa cansar, tem tempo, tem linha, tem espaço. Tudo tranquilo, viu, pessoal? Nesse marzão que você não vê nada. E um negócio muito importante, você puxa o peixe e você desce a carretilha, que a carretilha não é guincho. Ah, foi feita para arremessar e recolher linha. Quando você tiver uma corvininha, a corvina? É. Vamos ver o tamanho da corvina. E está aqui o bicho. Corvininha. Corvinão. Deixa eu pegar o Boga lá para nós mostrar com mais detalhes. Essa corvina, pessoal, é um peixe que se alimenta na areia, em cascalho. Come moluscos, camarões, lulas, sabe? São médio-forte. Já teve espécie aqui até de 4,5 kg a 5 kg. Essa para a região é pequena, então? É pequena. 1 kg, 1,2 kg. Parabéns, caboclo. Obrigado. Vamos trabalhar. Primeira parada do dia, ele falou, aqui tem peixe. Graças à tecnologia de sonares e ecobatímetro. Paramos, não deu 5 minutos, ele já grudou a primeira. Como é a primeira do dia de praxe na Pesca Dinâmica? Vai para a foto. Vai embora. É isso aí, parceiro. Valeu, hein? Vamos trabalhar. Vamos em cima. Bom começo da pescaria. Até o final do programa vocês vão ver o profissionalismo e a variedade e quantidade de peixes que você pesca aqui com o Cláudio. Qual o nome da tua empresa? Calacau e Sport Fishing. Telefone? 9916-6937. Então já vai agendando aí, porque senão você não vai conseguir pescar com ele, tá ok, gente? Tempo nublado, chuvinha rala, tudo propício para nós termos sucesso na pescaria. Olha, já está batendo, deu uma batidinha, peixinho pequeno. Aqui, vamos ver. Já veio um peixinho. Olha, acabei de falar, já peguei. Mas é peixe pequeno. Vamos ver se faz um dublêzinho. Então para mim é um porquinho. Peixe miúdo. Para trazer, né? Primeiro do dia, não importa o tamanho do peixe, o importante é estar pescando e pegando, né? Tendo ação. E que veio aqui. Olha o tamanho da lombriga. O nosso amigo linguar do lixo. Tudo que é pescaria, ele aparece para mim, ó. Olha o lixinho aqui, ó. Aqui você já sabe se está em cascalho ou areia. Olha aí. Então a pigmentação dele, como ele passa por um processo de mimetismo, ele está mostrando que tem cascalho, essas manchas mais brancas, né? E areia. Esse camufla ao meio, né? Meu primeiro peixe. Vai para fora. E aqui não tem frescura, né? Opa! É impressionante esse homem. Ele não perde puxada, hein? Outra corvina? Não sei, Ren. Agora!